Olá! Se a tela do seu dispositivo não está respondendo ao toque, vamos mostrar possíveis soluções para essa dificuldade. Para forçar o reinício do celular, primeiro tire o chip e o cartão de memória. Então, mantenha pressionados os botões liga e desliga e volume para baixo por 7 segundos até aparecer o logo da Samsung. A posição dos botões pode variar de acordo com um modelo, mas os passos são os mesmos. Basta localizar esses botões no celular e reiniciar. Caso o seu Galaxy tenha a bateria removível, você pode reiniciá-lo ao retirá-la. Remova a tampa traseira e depois a bateria. Coloque-a novamente, feche a tampa e ligue o celular normalmente. Se mesmo ao reiniciar o celular ele estiver um pouco lento ou não responder adequadamente, veja como otimizá-lo. Use a função manutenção do aparelho, indo em configurações. Então, toque em assistência do aparelho e bateria e em ajustar ou otimizar agora. Ou tente liberar espaço na memória. Veja se há disponível alguma atualização do sistema operacional, indo em configurações e tocando em atualização de software. Se sim, atualize seu celular. Você também pode ativar o modo de segurança para verificar se algum app está afetando o desempenho do celular. Nós preparamos um vídeo completo sobre como ativar o modo de segurança e suas funcionalidades. Outra opção é restaurar o celular aos padrões de fábrica. Antes, guarde dados importantes do seu celular, pois os dados não salvos serão apagados definitivamente no processo. Mas não se preocupe, no nosso site te mostramos como fazer esse procedimento. Se mesmo depois dessas soluções o celular não responder como esperado, recomendamos fazer uma rápida avaliação do celular em uma loja Samsung ou em um centro de serviço autorizado. Ou conte com a ajuda do nosso suporte técnico online, disponível 24 horas. Para agendar um atendimento ou falar com suporte técnico, acesse os links na descrição ou clique no card acima. Obrigado por assistir e até a próxima!